Boa noite irmãos, boa noite irmãos, estou animado hoje, saiu até uns pregadores falando do fogo, eu estava a ponto de sair de trás já, pensando meus irmãos, vamos pregar minha mensagem hoje, vamos pregar o que eu tinha pensado hoje de falar um pouquinho com vocês, mas isso é bom, é sinal que Deus está no comando de tudo, tem umas pregadoras aí, mas é gostoso estar na presença de Deus, você está bem nessa noite? Olha irmão, se você veio aqui e vai sair da mesma forma que entrou, eu acho que isso é impossível, eu estou crendo que hoje, eu vou ser ousado, estou crendo que hoje, nós sabemos que sempre tem as três classes de crente, mas eu acredito que hoje até o manufaturado vai virar crente genuíno, vocês crêem assim também? O que vocês acham da até o incrédulo crer nessa noite? Alguma coisa impossível para Deus? Alguma coisa impossível para o teu Deus? Então diga, glória a Deus! Com mais força, glória a Deus! E dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso! Vamos ler em Êxodo, capítulo 13? Deus é bom o tempo todo. Os enfermos podem sair curados. Quem entrou triste vai sair alegre nessa noite. Quem precisa do Espírito Santo, tem Espírito Santo para você. Êxodo 13, versículo 17. Depois nós podíamos cantar de novo, irmão Carlos. A igreja nasceu no fogo. Vamos ler aqui primeiro. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do mar vermelho. E, armados os filhos de Israel, subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José. Porquanto havia este, solenemente, a juramentado os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Aqui está. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para iluminar, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de fogo de dia e nem a coluna de fogo de noite. Amém? Vamos cantar, então? A igreja nasceu no fogo? Então, de novo, com palma, com alegria, no coração. Pode cantar, irmão. Esta igreja nasceu no fogo, ela cresce no fogo e vai subir com fogo. Esta igreja nasceu no fogo, ela cresce no fogo e vai subir com fogo. Esta chama não pode apagar. No coração deste fogo, é Jesus quem está espalhando fogo, é Jesus quem está espalhando fogo. Esta igreja nasceu no fogo, ela cresce no fogo, ela cresce no fogo e vai subir com fogo. Esta chama no fogo, ela cresce no fogo, ela cresce no fogo, ela cresce no fogo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, podemos sentir a sua presença, Senhor. Agora, Senhor, com reverência, nós chegamos diante da Tua Palavra, Pai, perdoa os nossos pecados e falhas e nos deixe, Senhor, sentir mais uma vez a doce presença do Teu Espírito Santo. Unja, Senhor, a cada um de nós, Senhor, para falar quanto para ouvir, Senhor, que possamos ter o entendimento aberto nesta noite, ó Pai, e compreender as Suas Escrituras. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Podem se assentar, irmãos? Aleluias. São João, capítulo 16, verso 12, diz, Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Nós sabemos que estamos em uma estrada, qual o apóstolo Paulo comparou a uma carreira. Nós estamos num caminho, cada ser humano que nasce nessa terra, ele inicia uma caminhada. E só há dois finais, só há duas chegadas. E tanto, cada um do ser humano que nasce, cada um do ser humano que tem o fôlego de vida, ou ele está indo para um caminho ou para o outro. Mas nós sabemos que para caminhar, para andar numa estrada, nós temos que saber, nós temos que ter algo para nos nortear, para nos guiar, para nós saber aonde vamos chegar. Nós temos GPS, nós temos, hoje em dia, a tecnologia ao nosso favor. Mas, o irmão Brana diz na mensagem, um guia. Que quando você entra numa mata ou algum lugar onde você não sabe, não conhece aquele lugar, você precisa de um guia. Você precisa de alguém que conhece aquele caminho, que conhece aquele lugar, para te guiar por aquele caminho. Para te levar aonde você precisa chegar, você tem que achar alguém que conhece cada trecho da estrada, cada lugar aonde pode ir, aonde não pode ir. Senão você se perderá, senão você não vai se encontrar. Eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês nessa noite. Vivendo sobre, vivendo sobre uma liderança. Todo ser humano, ele está vivendo liderado por alguma coisa. Ou influenciado por alguma coisa. Por algum espírito. Ou por alguém, por uma pessoa. Todos nós estamos vivendo influenciado por alguém. liderados, porque o ser humano, Jesus nos comparou como ovelhas. E ovelhas, elas têm que ter um pastor, elas têm que ter um guia para liderar elas. Para levar elas ao pasto, para levar elas à água. Para que elas possam sobreviver. Uma ovelha sem pastor, como Micaías disse sobre Israel. Que ele viu Israel como ovelhas sem pastor. Ou seja, perdidas. Um por um lado, outro para o outro. Então as ovelhas, elas têm que ter um pastor, elas têm que ter alguém. Para guiar elas. E nós somos comparados a ovelhas. E vocês são ovelhas? E vocês são ovelhas de quem? De Cristo? Vocês são ovelhas de Cristo? E ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Ou seja, quem está nos liderando? Cristo. Então nós temos debaixo de uma liderança. Nós temos debaixo de alguém que está nos levando a algum lugar. E esse alguém, nós podemos afirmar com toda certeza que ele conhece o caminho. Porque foi ele quem abriu o caminho. Não havia caminho. Todos estavam perdidos, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas ele abriu o caminho. E ele conhece esse caminho. E uma das coisas que a pessoa, quando ela acha um guia, ela acha um líder, para ser liderada por esse guia, ela tem que confiar nesse guia. Ela tem que ter a certeza que aquela pessoa, ela sabe o lugar onde está indo. Ela tem que ter essa confiança no guia. Se não tiver, algo está errado. Na metade do caminho, vai começar uma discussão. Acredito que muitos já passaram por isso. Às vezes, quando se vai a um lugar e não se sabe ao certo endereço, aí um diz que sabe, é por aqui. Outro diz, não, mas eu acho que é por aqui. E começa aquela discussão. Mas quando se tem um que sabe realmente o lugar, todos confiam naquele. Não, ele já foi ali. Então, vamos ficar quietos, porque ele disse que já foi. Agora, se esse que disse que já foi, está mentindo, né? Já acontece, né? Então, já fui, já fui, mas quando chega lá, estamos perdidos. Mas nós temos um guia que conhece o lugar e ele nunca vai se perder. Ele nunca vai se perder. Então, nós temos que confiar no guia, aquele que está nos levando a algum lugar. E para onde nós estamos indo? Pelo que nós estamos lutando? Pelo que nós estamos batalhando? Pelo céu, não é verdade? E nós temos um que já subiu ao céu. E ele disse, como eu venci, então vocês vão vencer aquele que vencer. Eu vou conceder que se assente comigo no meu trono. Porque ele já está no trono. E enviou o seu Espírito Santo aqui para nos liderar até o trono também. Ele fez o caminho para nós. Então, não há o que temer. Não há o que nós recuar atrás como os filhos de Israel fizeram. Tendo a coluna de fogo, tendo a coluna de nuvem, tendo os sinais e maravilhas visíveis nos olhos deles. Mas mesmo assim, eles recuavam atrás. Eles retrocederam, não confiavam no guia. Eles não seguiam aquele guia. O irmão Brana disse que muitos saíam procurar florzinhas no deserto. E a coluna de fogo, ela não para. Nós ouvimos aqui, no final de semana passado. Nós temos que seguir junto com a coluna de fogo. Nós não podemos ficar parados. Se a coluna de fogo se move, o povo de Deus tem que levantar acampamento ou fica perdido. Nós temos que se mover junto com a coluna de fogo. Nós temos que ir junto com a coluna de fogo, senão nós ficaremos perecendo no deserto. Nós temos que seguir o guia. Nós temos que confiar no guia. E confiando no guia, quer dizer que nós não sabemos aonde estamos indo. Nós não sabemos aonde nós vamos passar. Mas nós confiamos naquele que já passou. Nós não sabemos como vai ser daqui 10 minutos. Quem sabe seja o arrebatamento daqui 10 minutos. Não seria maravilhoso? Nós todos estar reunidos aqui, não abrir e fechar de olhos. Nós somos transformados e vamos para os ares. Não seria maravilhoso? Mas nós não sabemos. Mas ele sabe. Nenhum homem sabe o dia e a hora. Mas somente o Senhor sabe. Então, o guia ele conhece. Nós temos que confiar nesse guia. Nós temos que seguir essa liderança. Nós temos que entregar tudo a ele. Nós temos que entregar os nossos pensamentos. Nós não podemos arrazoar quando ele diz vai para a direita. Ou quando ele diz vai para a esquerda. Ou quando ele diz pare. E muitas vezes temos que parar. Não recuar. Mas parar. Como aquele índio que dava um passo. E olhava 10 vezes. E dava outro passo. Ele sempre estava naquela vigilância. Porque ele sabia que ali havia perigo. E nós andando nessa caminhada. Nós sabemos que haverá perigos. E se nós ir como aquele jovem. Que ia na frente daquele ancião correndo. E o ancião ia devagar. Porque ele sabia que ali na frente. Havia algo que precisava. De uma sabedoria maior. O jovem ia se botava com os peitos na água. Que nem diz o ditado. Mas a experiência que conhecia o caminho. Ia tranquilo. Muitas vezes nós temos que dar uma parada. Não parada na fé. Mas uma parada para pensar. Aonde nós vamos dar o próximo passo. E nós seguir essa liderança. Muitos, o irmão Brana diz. Chamam de instinto, né? Um instinto. Às vezes aquela voz que fala lá na mente. Mas nós sabemos. Que nós temos um instinto. Chamado Espírito Santo. Nós temos um sexto sentido. Nós temos tudo isso para nos nortear. Para nós saber aonde estamos indo. Nós temos esse guia. Como o povo de Israel tinha. A coluna de fogo se movia. Eles tinham que ir diretamente junto com a coluna de fogo. Aonde ia a coluna de fogo. O povo de Israel ia junto. Seguindo a liderança da coluna de fogo. Seguindo a liderança diretamente de Deus. Mas um dia eles resolveram. Resolveram. Depois da coluna de fogo. E Deus sempre usava seus profetas. A palavra sempre vem ao profeta. E o profeta era um homem ungido por Deus para liderar o povo. Ou seja, a liderança era diretamente de Deus. O profeta era somente um vaso usado. Mas um dia o povo chegou. E não quis mais um profeta. Eles quiseram uma liderança de homem. Eles quiseram um rei. E aí é onde houve a queda de Israel. Aí é onde eles tiveram o maior erro que eles poderiam cometer. Porque o primeiro rei que eles escolheram foi um fracasso. Quando o ser humano deixa a liderança de Deus. Para tentar com os seus próprios pensamentos. Com as suas próprias forças. É aí onde ele comete o seu maior erro na vida. Quando ele quer fazer da sua própria maneira. Quando ele vem à igreja. Ouve a palavra de Deus. Quando ele começa a ouvir a instrução diretamente do céu. Mas ele não dá ouvidos àquilo. Ele começa a fazer com os seus próprios caminhos. Porque como eu disse. Há somente dois destinos. É essa palavra. Somente dois destinos. Mas há vários caminhos. Porque Jesus acredito que disse. Há caminhos. Que para o homem. Parecem perfeitos. É isso? Salomão. Mas o final deles é a morte. Então, caminhos. Não quer dizer que é só um caminho. Mas às vezes. O homem quer tomar caminhos diferentes. Quer tomar atalhos. Quer tomar decisões próprias. Isso foi o... Desde o início. O problema do ser humano. Deixar a palavra de Deus de lado. Deixar as coisas. Essas que vêm diretamente do céu de lado. Reclamar do maná. Querer carne. Reclamar da água. Reclamar de tudo. Reclamando, reclamando, reclamando. Sendo que Deus sabe de tudo. E provê tudo para nós. Para que reclamar? Nós temos que seguir a liderança. Nós temos que estar sempre. Porque quando você segue alguém que você tem certeza. Que já passou por ali. Você vai com confiança. Quando você está indo a algum lugar. E você vai com um motorista, digamos assim. Que já foi 40 vezes para o mesmo lugar. Aí ele diz. Este que eu te levo. Você até dorme no carro. Porque você sabe que aquela pessoa conhece o carro. Você descansa. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Você descansa. Você entrega nas mãos. Você não quer fazer nada. Vai tu dirigindo. Vai tu no caminho. Pega o volante aí. Não quero nem... Porque eu sei que você conhece o caminho. Ah, mas ali vai ter um buraco lá na frente. É sim. Eu não preciso ir preocupado. Porque ele sabe que lá tem que desviar. Ah, mas vai aparecer alguma enfermidade. Ah, mas o câncer. Ah, mas isso não. Deus sabe de tudo. Ah, mas o médico disse isso. Não. Deus sabe de tudo. Entregamos nas mãos de Jesus. Eu estou seguindo a coluna de fogo. Quando tiver fome, vai ter maná. Quando tiver sede, vai ter água. E água diretamente da rocha. Então, não tem com o que se preocupar. Não tem com o que nós se preocupar. Se nós estamos debaixo da liderança do Espírito Santo. Não preciso explicar isso. Porque vocês já falaram aqui. É o Espírito Santo. É o fogo que guia a igreja desde o Pentecoste. Que guia a igreja desde sempre. Mesmo levando... Agora, irmãos. Há uma coisa aqui. Não quer dizer que nós seguindo a coluna de fogo. Nós vamos ter uma vida de mil maravilhas. Porque você pode ter certeza. Ao lado de Jesus. Que você acabou de cantar agora. Você não vai ter amigos. Você vai ter muitas pessoas contra você. Se você se colocar ao lado de Jesus. Porque a igreja de Jesus era setenta. Enquanto tinha cura, milagre. Setenta dos maiorais. Fora os membros, né? Multiplicação de pão. É bom ou não é bom? Comidinha. Aonde tinha cego vendo. Não é bom isso? É muito bom. Mas quando... A palavra de vida eterna veio. Quem aqui quer ter vida eterna? Quem aqui já tem a vida eterna? Mas palavras de vida eterna não é palavras de tapinha nas costas. Palavras de vida eterna são difíceis de ouvir. São complicadas de ouvir. Complicado de entender palavras de vida eterna. Quando se fala em palavras de vida eterna. A fé tem que ser acionada. Você tem que crer naquele que está te guiando à vida eterna. Quando se fala em palavras de vida eterna. Se fala em sangue. Se fala de morte. Se fala de rejeição. Se fala de deixar a sua própria família de lado. Se fala de deixar os amigos. Se você quer ter vida eterna. Se você quer ter vida eterna. Agora, se não quer ter vida eterna. Aí é multiplicação de pão. É comida. É coisa boa aqui nessa terra. Porque é tudo que você vai ter. Mas nós queremos é a vida eterna. Então, a vida eterna é difícil de se viver. Quando Eliseu decidiu seguir Elias. Foi difícil para Eliseu. Muitos falando dele. Muitos falando. Aí, o teu líder aí. Diz que vai subir. E tal coisa. Vocês conhecem a história. Foi difícil para Eliseu. Mas ele conhecia Elias. Ele sabia que aquele homem. Era um homem enviado de Deus. Então, ele teve aquela posição. E quando você tem confiança na liderança. Você tem posicionamento. Não é qualquer ventinho que vai te derrubar. Porque você está posicionado. Você sabe aonde está firmado. E você se coloca contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Como Abraão. Abraão foi com a sua fé contra tudo aquilo que era contrário a palavra de Deus. Porque ele estava posicionado. Ele estava em busca de uma cidade. E ele estava sob uma liderança. Ele estava sob uma promessa. Ele sabia que no final a promessa ia se cumprir. Ele não sabia aonde estava a terra. Ele andava procurando. Mas aonde Deus falava para ele. Vai Abraão. Vai. Abraão vai. Abraão mata o seu filho. Mas o meu único filho que tu me deu. Mas vamos lá. Vamos fazer isso. Porque eu confio no líder. Eu confio naquele que está me guiando. Amém. Então nós temos que confiar nessa liderança. E quem lidera o povo de Deus é o próprio Deus. Amém. Quem lidera o povo de Deus é o pastor. É o diácono. É o irmão Daniel. Seria um bom líder eu acho o irmão Daniel. Não? Não ia dar certo? Então vamos deixar para o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele sabe por aonde nos levar. Ele sabe por aonde nos guiar. E é tão bom. Esse sentimento de descanso. Quando você tem esse sentimento. Quando nós temos esse sentimento de descanso. Aí vem os problemas. Aí vem as dificuldades. E você olha para um cristão. Você olha para uma mulher que tinha. Era estéreo. E o profeta Eliseu. Tinha profetizado que ela teria um filho. E o filho já estava grandinho. E o filho acaba morrendo. E você olha para aquela mulher. Que acabou de perder o seu filho. Mas ela estava indo ao encontro da solução. Qual foi a pergunta? Como é que está? Tudo bem. Sentimento de descanso. Tudo dando errado. Mas está tudo bem. Porque nós estamos seguindo. Furou um pneu. O motorista sabe trocar o pneu. Não vou nem sair do carro. Ah, mas tem uma blitz ali. Está tudo certo com o motorista. Não temos que se preocupar. Vai tudo bem. Vai tudo bem aí? Vem problema. Vem dificuldade. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Então, quando você está debaixo dessa liderança. Você sabe que está tudo bem. Mas, se caso. Você sai debaixo dessa liderança. Aí as coisas começam a dar errado. Três magos estavam analisando as estrelas. E enxergaram uma. E eles tinham uns manuscritos. Que Daniel tinha deixado para eles lá. Começaram a olhar. E viram que aquilo. Era o sinal de um Messias. De um rei. E eles começaram a seguir aquela estrela. E foram. E foram. E foram. Muitos e muitos dias. Meses de viagem. Seguindo a estrela. Mas, quando eles chegaram a um certo ponto. Que eles enxergaram a grande Jerusalém. Luzes brilhantes. Palácios. Pessoas. Bem refinadas. Grandes igrejas. Grandes templos. Eles deixaram aquela. E foram. E entraram em Jerusalém. Eles estavam à procura do Messias. Mas, deixaram a real e verdadeira luz. Que iriam guiar eles diretamente ao Messias. E começaram a perguntar. Onde está o que é nascido o rei dos judeus? Onde está? E não encontraram nada. Porque, quando o ser humano sai da liderança de Deus. Tudo dá errado. Porque nós, para começar, somos um fracasso. Mas, eles retornaram. E, quando eles saíram de Jerusalém. A luz voltou a brilhar. Que Deus ajude nessa noite. Que, se alguém saiu da liderança de Deus. Que, se alguém entrou em Jerusalém. Possa voltar novamente. A seguir a liderança do Espírito Santo. Possa voltar novamente. A palavra. Que é. O próprio Senhor Jesus Cristo. Josué, quando iniciou a caminhada de entrada. Na terra prometida. O que ele disse? Ele mandou o povo por três dias se santificar. Porque eles iam atravessar o Jordão. E o Jordão ia se abrir. Mas, o que ele fez? A arca na frente. E a arca é. A palavra. No princípio. Era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. E vocês conhecem que é Jesus Cristo. Então, enquanto nós estivéssemos. Atrás da palavra. Todas as coisas são possíveis. Se vós estiverem em mim. E as minhas palavras estiverem em vós. Pedireis algumas coisas. Isso. Pedireis tudo o que quiseres. E vos será feito. Isso não é um sentimento de descanso. Isso não nos dá um sentimento de. Meu Deus. Eu quero amar mais esse Jesus Cristo. Eu quero mais esse Espírito Santo em minha vida. Eu quero mais esse guia em minha vida. Isso não te dá um sentimento. Aleluia. Josué ia atrás da arca. Tudo o que eu estou falando, irmãos. Para não tomar tempo. Mas. Tem mensagem. Mensagem um guia. Mensagem um caminho provido por Deus. O irmão Brana fala dos patos. Um patinho nasce com o dom de guia dentro dele. O irmão Brana diz. E de repente começa a congelar em roda do lago. E ele pede para a mamãe dele. O que é isso, mamãe? Está ficando frio. O que está acontecendo? E ele pensa. Mas eu tenho que sair desse frio. E ele vai para o meio do lago. E quando ele chega no meio do lago. Ali começa a congelar tudo. E ele pensa. Mas eu tenho que sair. E o irmão Brana diz. E ele faz. Quá, quá. E os outros patos reconhecem. Que ele é um guia. E se ajuntam todos ao redor dele. E começam ali. O irmão Brana diz. Um reavivamento ao redor do guia. E começam ali. A conhecer aquele guia. A conhecer os seus movimentos. Quando de repente aquele patinho. Faz de novo. Quá, quá. E levanta a voa. E o que que os outros patos dizem. Vamos seguir ele. Porque ele sabe. Aonde está mais calorzinho. Então eles seguem aquele guia. E ele leva eles. A um lugar onde tem mais mantimento. Onde não é tão frio. Esse pato nem sabia aonde. Mas ele tinha o espírito de liderança dentro dele. E outros reconheceram. Que ele era o líder. Amém? Então todos seguiram aquele líder. Mas tem. Existem também. Patos chamados. Patos loucos. Um líder falso. Que é idêntico ao líder verdadeiro. Então ele começa lá. E faz o mesmo barulhinho. Quá, quá. E se reúne alguém em volta dele. Alguns patinhos. E começa um reavivamento também. Não quer dizer que não tem reavivamento. E ali tem movimento. E ali tem pulo. E ali tem grito. E começa. Mas de repente esse patinho voa. Para cima. E seguem ele. E o irmão Brana diz. Conta até que saiu numa revista. Uns patos que foram. Lá para um outro país. Lá não lembro agora. Foram para um outro país. E não podiam mais voltar. Porque aquele pato não sabia liderar. Ele não sabia para onde ir. Outros bateram numa montanha. Que chegaram a se despedaçar. Porque o pato que era líder. Não era tão líder assim. Mas o líder verdadeiro sabe aonde te guiar. E o líder verdadeiro. O Espírito Santo. Nós acabamos de ler. Ele nos guiará em toda a verdade. E ele mesmo disse. Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Fale o resto. Eu sou o caminho. A verdade. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso líder. Esse é o nosso guia. Ele nos guia em toda a verdade. E tudo que é contrário a verdade. É contrário ao nosso guia. E tudo que é o contrário ao nosso guia. É nosso inimigo. E as pessoas que estão aí fora. São nossas inimigas. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Mas contra os espíritos. Então nós temos que batalhar. Contra esses espíritos. Que vão contra a palavra. Esses espíritos. Que te desnorteiam. Que querem te desviar. Das verdades da palavra. Como princípios. Batismo. Como ceia. E tudo mais. Em nome do Pai. Do Filho. Espírito Santo. Coisas. Que querem desnortear. E também outros. Que são tão parecidos. Que se possível. Enganaria até os próprios eleitos. Vamos falar de nós. Mas graças a Deus. Que não é possível. Porque nós estamos debaixo de uma liderança. Nós sabemos em quem temos crido. Amém. Israel deixou essa liderança. Então. Ali houve a queda. Israel deixou. E começou a seguir homem. E o primeiro homem. Já descreveu da palavra. Já deixou tudo. Começou a fazer coisas. Que não eram do agrado de Deus. Ou seja. Obediência. Porque Deus. Ele requer obediência. Não muito sacrifício. Mas obediência. Se você obedece. A palavra de Deus. Deus se agrada com você. E por gratidão. Você sacrifica a ele. Você adora a ele. Você levanta as suas mãos para ele. Por gratidão. Porque você obedece a voz do guia. E você vai caminhando. E vai andando. E vai indo. Não importa o que apareça no caminho. Não importa o que aconteça. Não importa quantas pessoas vão contra. Porque quando você está ao lado da palavra. Você está na contramão do mundo. Sempre vai haver algo que vai vir de frente com você. Não espere mar de rosas. Mas espere. Que no final da estrada. Você não terá morte. Você terá a vida eterna. Não espere tapinhas nas costas. Não espere. Vai tudo bem, irmão. Siga assim. Siga adiante. Mas espere. Que no final da estrada. Você terá a vida eterna. Não espere. Que você vai ter uma vida. Essa semana eu não estava ali. Cadê o irmão Adrio? Eu estava em uma casa ali. Trabalhando. Vamos lá. Baita de uma meia água. Ela vai se perder lá dentro. E eu estava pensando enquanto estava ali sozinho. É tudo que esse homem tem. A felicidade dele está aqui. Nessa casa grande. É tudo que ele vai conseguir. A maior felicidade dele. Que Deus ajude. Que ele consiga a salvação de sua alma. Mas pensando nisso. As pessoas hoje vivem por essa terra. Vivem por aqui. Mas a palavra diz. Não ajunteis tesouro. Mas tesouro no céu. Façam sua casa lá no céu. Invistam no céu. Mesmo que setenta voltem atrás. Mas diga. Senhor. Para quem iremos nós? Não é para onde. Mas para quem. É uma pessoa. É a palavra de Deus. Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. É só tu que tens a cura para a minha alma. Tens sim a cura para o meu corpo. Mas o mais importante é a cura da minha alma. O mais importante é a salvação da minha casa. É a salvação da minha família. O mais importante é eu ter o Espírito Santo. O mais importante é eu ter esse guia. Eu ter esse descanso em minha alma. Que aonde quer que eu vá. Eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. O mais importante não são os amigos. O mais importante não é a popularidade. Mas o mais importante é estar ao lado da palavra de Deus. O mais importante é viver guiado pelo Espírito Santo. Se coloque de pé nesse momento. Obtenha esse Espírito Santo. Se você sente que ainda não tem. Vá em busca desse Espírito Santo. Chore. Clame na presença de Deus. Busque por esse guia. Busque por esse Espírito Santo. Que te guia em toda a verdade. Um homem perdido. O irmão Brana diz. É a pior coisa que existe. Uma vez um homem se perdeu numa mata. E acharam ele vários dias depois. E sabe o que ele estava fazendo? Ele estava louco. Ele tinha jogado a sua arma fora. E o seu próprio irmão. Olha o que a loucura faz. O seu próprio irmão veio buscar ele com amor. E ele brigou com o seu irmão. Porque ele estava louco. Estava perdido. Quem está perdido briga com o irmão. Quem está perdido não sabe onde é que está. Não sabe para onde vai. Mas quem tem um guia. Ele sabe que o seu irmão é parte do corpo. Quem tem o Espírito Santo ama o seu próximo. Quem tem esse guia vive pela palavra. Quem tem esse guia não se dobra perante Jezabel. Quem tem esse guia vive sempre descansado nas palavras de Jesus. Quer você buscar esse guia nessa noite? Levante um clamor agora. Deus quer dar o Espírito Santo para pessoas aqui. Eu estou sentindo isso. Não é de agora. Essa semana. Deus quer dar o Espírito Santo para nós. Deus quer dar o Espírito Santo para te guiar na escola. Deus quer dar o Espírito Santo para te guiar no trabalho. Deus quer te dar o Espírito Santo para descansar diante dos problemas. Deus quer te dar o Espírito Santo, irmão. Busque esse fogo. Busque esse Espírito Santo. Descanse nessa palavra. Caminha atrás da arca. Você deseja o Espírito Santo? Todos abaixem suas mãos agora. Quem deseja mais o Espírito Santo? Levante a sua mão. São muitas mãos. Mas se você sentir de vir à frente. Venha. O Espírito Santo está aqui. Venha. Venha receber mais do Espírito Santo. Você já tem a coluna de fogo. Mas talvez você precise um pouquinho mais. Você precisa de uma gotinha a mais. Talvez você não esteja descansando diante dos problemas. Talvez você não esteja confiando muito nesse Espírito Santo. Venha buscar o Espírito Santo. Venha buscar o Espírito Santo. Venha buscar o Espírito Santo. Você precisa dele. Você precisa desse guia. Chore na presença de Deus. Diga, eu quero uma vida limpa. Eu quero o Espírito Santo. Clame, irmãos. Levante o clamor nessa noite. Aqueles que não vieram ao altar. Levante suas mãos. E abençoe os irmãos que vieram aqui na frente. Oh, Deus. Oh, Deus. Busque o Espírito Santo. Ele é real em nossas vidas. Ele é real. Sabe, o irmão Brana diz que uma evidência de quem recebeu o Espírito Santo. Ele diz que nunca houve um que recebeu o Espírito Santo sem chorar. Sem se jogar na presença de Deus. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Não tenha pressa. O Espírito Santo vai tirar o desejo de pinturas. O Espírito Santo vai tirar o desejo de jogos. O Espírito Santo vai tirar o desejo de vídeos errados. O Espírito Santo vai te dar mais vontade de ler a palavra. O Espírito Santo vai te dar a vida eterna. Vamos clamar por mais um pentecoste aqui nessa noite. Eu creio que línguas podem ser repartidas. Vem, ó Espírito de Deus. Vem, ó Espírito de Deus. Vem me ajudar. É isso. Não quero mais. O Espírito Santo vai te ajudar a dar o testemunho dele nessa terra. Vem me guiar. Renova-me. Santifica-me. Santifica-me. Transborda-me. Com teu poder. Ó Senhor. Nosso Espírito. Nosso Espírito. Como eu te amo. És meu amigo. Vive comigo. Santo Espírito. Ponte de amor. Ponte de amor. Isso, irmão. Toda minha vida. Ele quer que você se lembre na presença dele. Consagro a ti. Senhor. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de chorar na presença de Deus. Senhor. Não tenha vergonha de gritar. Santo Espírito. Santo Espírito. Como eu te amo. Como eu te amo. Deixe esse fogo arder em sua alma. És meu amigo. Vive comigo. Deixe de ser liderado pelo Espírito Santo. Esse Espírito, monte de amor, toda a minha vida, consagro a Ti, Senhor. Amém. Vem, ó Espírito de Deus, vem me ajudar. Não quero mais olhar pra trás, vem me guiar. Isso é um sinal da liderança e do Espírito. Você quer vir à frente, lute contra esse Espírito. Siga a liderança do Espírito Santo. Você quer uma vida mudada, transborda-me com Teu poder. Você sabe que ainda não está descansando. Ó Senhor. Doce Espírito, como eu Te amo. Você sabe que precisa descansar diante dos corpos. És meu amigo, vive comigo. Você sabe que precisa de uma alimentação petal. Ponte de amor, toda a minha vida, consagro a Ti, Senhor. Ponte de amor, toda a minha vida, consagro a Ti, Senhor. Ponte de amor, toda a minha vida, consagro a Ti, Senhor. Ponte de amor, toda a minha vida, consagro a Ti, Senhor. Ponte de amor, toda a minha vida, consagro a Ti, Senhor. Ponte de amor, toda a minha vida, consagro a Ti, Senhor. Ponte de amor, toda a minha vida, consagro a Ti, Senhor. Ponte de amor, toda a minha vida, consagro a Ti, Senhor. Ponte de amor, toda a minha vida, consagro a Ti, Senhor. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel, Consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel, Consolador, precioso és pra mim. Tua presença doce e calma, que alegra a minha alma, me dá forças pra vencer. Tu és tudo o que eu preciso, és o meu melhor amigo, não quero te entristecer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel, Consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel, Consolador, precioso és pra mim. Graças a Deus. just Genevistos e espérera, abençoe o ombro com o nosso. Tem alguém, que deseja perdoar o seu irmão perdoar o seu esposo perdoar a sua esposa aproveite enquanto o sangue ainda está no profissional aproveite essa atmosfera se você não tem o perdão para dar peça a Deus peça a Deus Deus é poderoso para dar os pedidos de oração nós deixaremos para amanhã estaremos orando pelos enfermos mas eu sinto que há uma atmosfera boa de consertar os altares voltar aos princípios a ser guiado pelo Espírito Santo voltar não a emoções ou sensações mas caminhar sabendo que Deus está do teu lado vamos cantar um corinho que todos conhecem se você desejar ficar louvando a Deus fique é um antigo hino que diz manifesta em mim o teu sinal o Senhor manifesta em mim o teu sinal o Senhor tu sabes porque estou falando assim manifesta em mim o teu sinal manifesta em mim o teu sinal o Senhor manifesta em mim o teu sinal 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 você pode apertar a mão do seu irmão em reverência sem sair dessa atmosfera diga Deus te abençoe e esse Deus te abençoe pode sair cura pode ter libertação com reverência e não deixe essa atmosfera sair de você e amanhã nós teremos porção dobrada estou falando assim manifesta o teu sinal Senhor em mim manifesta em mim o teu sinal Senhor manifesta em mim o teu sinal Senhor tu sabes porque estou falando assim manifesta o teu sinal Senhor em mim hum 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 Obrigado.